No rio Paranapanema, o corpo de Mário Sérgio Sestaro, que conhecia bem cada meandro, cada curicho. Ali tem pedra, aqui não. Aqui é corredeira. Ali tem poço. Conhecia como a palma da própria mão, até de zoio fechado, o Panema. Autoconfiança. Ô, Rodrigo, você tá sapateando em cima do caixão do homem? Pode bem ter sido isso, né, Thaisa? Pois é, Rodrigo, conhecia bem e sabia nadar, até porque optou por voltar pelo leito do rio depois de uma pesca aí durante a tarde de domingo com o próprio primo. As informações que a gente tem é de que o Mário Sérgio saiu pra pescar junto com o primo por volta das 4 horas da tarde e aí, quando chegou na hora do retorno, por volta das 7 e pouco da noite, quase 8, ele teria dito pro próprio primo, não, vamos voltar pelo curso do rio aqui, pela beira e tudo mais. E aí foi nesse momento que, claro, a correnteza, traiçoeira aí do rio, a gente sabe que o rio Paranapanema é gigante, assim como o Tietê, e por mais que você conheça, tintim por tintim, saiba nadar, você pode ser surpreendido por essas águas aí virtuosas. Em determinado momento, portanto, à noite, ele acabou aí se afastando do próprio primo, voltando pelo leito do rio e quando o primo deu por si ali, já não encontrou mais o Mário Sérgio Sestaro, de 41 anos. E desde então, Rodrigo, desde domingo à noite, a família está nessa aflição, nessa busca pelo Mário. E hoje, portanto, chegou essa notícia, né? O corpo dele apareceu ali, inclusive, próximo ao local onde foi apontado pelo primo, como o local onde ele teria afundado nesse retorno para casa no domingo à noite. Os próprios moradores locais que encontraram o corpo dele, acionaram aí a equipe do corpo de bombeiros, que já estava por perto também, vem desde domingo fazendo todas as manobras necessárias ali de resgate, de busca, né? Por esse corpo, eles que são bastante competentes nessas ocasiões, mas que até ontem a gente trouxe aqui, o próprio corpo de bombeiros não tinha encontrado nenhum vestígio, nada que pudesse aí falar sobre a situação ou encontrar o próprio corpo aí do Mário Sérgio. Portanto, hoje pela manhã aconteceu e agora, portanto, o velório vai ocorrer na funerária pirajuense. A nossa solidariedade, Rodrigo, a todos os amigos e familiares.